Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho como foi o meu atendimento na loja física do Boticário. Este vídeo ele fazia parte do vídeo anterior onde eu mostro os meus dois perfumes do Boticário e o da Natura. Só que como o vídeo ficou muito extenso, eu resolvi cortar essa parte do vídeo e colocar num vídeo separado. Tá certo? Então, só pra vocês entenderem o contexto, nesse vídeo eu só vou falar sobre o atendimento na loja física do Boticário. Como foi a experiência de comprar esses dois perfumes na loja física. Eu já vi aqui na internet também, né? Várias pessoas comentando que tem experiências ruins com vendedoras do Boticário, sabe? Não é a primeira vez, não é um caso isolado que eu tô falando. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Claro que não é generalizando. Nesse shopping tem duas lojas do Boticário, tá? Pra quem não sabe, eu fui nas lojas de Goiânia, né? Que é a mais próxima aqui. Então, tinha duas lojas do Boticário. Então, eu fui em uma. A loja tava razoavelmente cheia, não tava lotada. Tinha até vendedores sem atender, sabe? Sem livres. E aí, eu já entrei com os dois nomes de perfumes que eu já queria. Que era o Vanilla Vibe e o Egeo... Ah, e o Malbec Gold. Então, eu já cheguei na vendedora e falei, olha, eu quero sentir duas fragrâncias. Dei o nome a ela. Ela... Primeiro que quando eu falei o nome das fragrâncias, esse daqui, que é o Egeo Vanilla Vibe, ele é considerado pelo Boticário um perfume feminino. Ele foi lançado, na época, com o Egeo Vanilla Vibe feminino e o Egeo Spice Vibe, que é mais apimentado pro público masculino, né? E o Malbec Gold é um produto considerado masculino. Então, quando eu disse que eu queria sentir essas duas fragrâncias, logo eu já senti um tom, assim, que ela me perguntou se eu sabia que o Egeo Vanilla Vibe era feminino. Eu já achei um pouco estranho, né? Já fiquei um pouco, assim, meio incomodado. Daí ela veio, me deu as fitinhas olfativas pra eu poder sentir. E antes, na verdade, dela chegar com as fragrâncias, esse produto aqui, que é o Malbec Gold, ele foi lançado agora, relançado pro Natal, numa embalagem nova. Eu vou até deixar a foto aqui pra vocês. Num vidro todo dourado, que segue o padrão da caixa. Então, ele é o mesmo vidro, o mesmo tamanho, só que todo dourado, assim, brilhante. Só que eles aumentaram, né, o valor do produto. Se eu não me engano, foi pra mais 20 reais, então ele custava 200 reais. E aí, esse produto tava exposto lá na... Num balcãozinho, né, dentro da loja do Oboticário. Daí o Tiago estava comigo e ele tava questionando sobre o produto, porque eu já tinha havido... Eu já tinha dito a ele essas diferenças, que eu estava na dúvida qual que eu comprava. Mas depois também de ver muitos vídeos, muitas opiniões aqui no YouTube, né, de colecionadores e pessoas, né, que têm muito gabarito pra falar sobre isso. Eles disseram realmente que não valeria a pena, porque era um custo mais alto, mas o produto só tava, né, tingido ali de dourado. Não tinha tantas novidades, assim, pra pagar 20 reais a mais no produto, né. E eu guardo meus perfumes nas caixas. Então, assim, eu só iria ver esse dourado do frasco quando eu fosse usar esse perfume, né. Porque a caixa é dourada igual, tanto dessa versão, quanto da versão nova, a caixa é a mesma. Então, eu já tinha meio que decidido comprar essa tradicional, mas o Tiago tava me questionando, ah, esse aqui que é o produto e tal. Nisso, a vendedora veio com as fragrâncias e ela já cortou ele de uma forma bem ríspida e grossa. Ela falou assim, ah, esse produto já esgotou, sabe. Como se a gente fosse pedir, como se a gente fosse dar piti pra querer o produto. Eu não sei se ela tava num dia estressado, mas eu achei muito seca, muito grossa. Enfim, eu senti os perfumes, eu tava bem estressado e aquilo também já tava me estressando. Eu senti os perfumes muito rapidamente, assim, e já falei, vou levar, né. Porque eu já sabia o que eu queria, eu já pesquisei esses produtos antes, então eu já estudei eles antes. Eu tinha praticamente quase certeza que aqueles, né, esses perfumes, tanto o Gold quanto o Vanilla Vibe, não iam me desagradar. Eram perfumes que eu queria ter na minha coleção e eu iria comprar. Mesmo se não tivesse testes, eu iria comprar, né. Eu já cheguei pronto. Então eu falei, vou levar. E daí a vendedora encaminhou a gente pro caixa, porque ela mesmo que ia passar o pedido, e ela ficou questionando umas duas vezes se aquele perfume, se aqueles perfumes não eram pra presente. E eu falei, não, são pra mim. Aí passou mais um minutinho, ela, tem certeza que não é pra presente? Tá, pode ser que alguma preocupação dela referente à troca, enfim, eu não sei. Eu já trabalhei em lojas de shopping, mas, assim, quando a gente iria vender o produto, a gente pergunta se é pra presente, pra colocar uma etiqueta especial. Mas ela perguntou bastante vezes, né, foi mais de uma vez. E antes de me mostrar o aroma, ela me questionou se eu sabia que o perfume era feminino. Então eu senti uma pegada ali meio que de um preconceito, eu me senti um pouquinho mal, me incomodou um pouquinho, nada que foi assim, mas, sabe, além de tudo o atendimento foi super seco, super, sabe, assim, não gostei. Saí do Boticário com os meus perfumes, que eu gostaria de ter comprado, comprei todos, né, os dois. Sabe quando você faz aquela compra, mas você não fica satisfeito com a compra? Eu fiquei feliz por ter comprado os produtos, né, mas eu saí um pouco meio assim, incomodado. Então isso faz a gente refletir, porque durante a pandemia, muitas pessoas começaram a comprar pela internet. Eu sempre comprei pela internet, e durante a pandemia eu, assim, exagerei. Eu comprei muita coisa pela internet, inclusive no vídeo anterior eu comprei oito fragrâncias do Boticário, tudo pela internet. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso? Porque quando a gente compra pela internet, ali é tudo simples, você tá no conforto da sua casa, é tudo bem explicadinho, você recebe e-mail a cada passo a passo, se o produto tá chegando, se tá sendo enviado, o pagamento, tudo certinho. Daí você deixa de comprar pela internet, vai até uma loja física, e você é mal atendido, aí é muito chato, né? Esse shopping mesmo tem duas lojas, eu fui em uma, a outra que eu não fui, eu já tinha ido há muito, muito tempo atrás, tipo, três anos atrás, e eu lembro que eu fui bem atendido. Então, não dá pra generalizar, mas é algo recorrente que acontece. E por ser uma marca que vende beleza, vende experiência, por exemplo, eu não me recordo agora de uma propaganda do Boticário, onde eles estão lançando os preços e os produtos na cara da gente como se fosse uma propaganda de supermercado. são mais propagandas institucionais, que despertam emoção, sabe? Então, quando você vai numa loja dessa, do Boticário, você espera ter essa mesma emoção, essa mesma experiência, e não uma coisa corrida, uma coisa grossa, e com essa pegada, né, com essa nota aí de preconceito, porque eu tava comprando um perfume considerado feminino, e inclusive, esse Vanilla Vibe aqui divide um pouco de opiniões, tá? Se você for pesquisar, você vai entender. muitas pessoas falam que ele é compartilhável, que homens também podem usar tranquilamente, outras pessoas falam que ele tem uma pegada mais docinha, mais puxada pra perfumes femininos, como eu disse lá naquele primeiro vídeo, pra mim pouco importa, eu adoro baunilha, eu adoro perfume um pouquinho gourmand, que é esse perfume um pouquinho mais doce, porém não enjoativo, sabe? Na medida certa. E esse daqui, ele cumpre com o que fala, ele é muito gostoso. Então, esse foi o vídeo da minha experiência em comprar esses perfumes na loja física do Boticário. Recentemente, eu fui aqui na loja da minha cidade mesmo pra efetuar a compra de dois novos Malbecs pra minha coleção. E assim, não teve muito o que falar do atendimento porque eu já entrei com os perfumes pra comprar, eu nem cheguei a experimentá-los, então foi algo bem rápido. Só o que me chamou a atenção foi que na hora de embalar o produto, a vendedora, ela tirou o celofane pra conferir. Então assim, de certa forma, por exemplo, tem gente que gosta de cortar o celofane com cuidado pra armazenar as caixas dentro do celofane, né? No caso, com essa experiência que eu tive, se eu tivesse esse costume, teria perdido porque ela já tirou, já rasgou todo o celofane. Eu particularmente gosto de abrir o celofane, dar aquela sensação de algo novo, enfim, né? Mas aí ela abriu, eu não gostei muito e ela também borrifou álcool em cima das caixas, o que manchou as caixinhas por cima, ficou todo cheio de manchinhas nas caixas, tá? Eu posso até filmar depois a manchinha que ficou, ficou mais evidente em uma das caixinhas, tá? Isso eu também não gostei. Mas, como eu falei, não teve muita experiência com atendimento porque só foi entrar, pediu os perfumes, ela pegou, fez esse embrulho, tirou o celofane e tal, paguei e foi embora. Durou menos de um minuto, tá? Mas, é isso. Sigo firme em comprar pela internet, eu acho que é um meio muito bom, muito seguro, sempre foi a minha primeira opção e vai com certeza continuar porque, além de tudo, a gente ainda tem muitos descontos na internet que você não encontra em lojas físicas, por exemplo, cupons de descontos, promoções que você encontra ali na internet que você pode pagar bem mais barato. Todo momento você recebe e-mails, né, sobre atualizações do seu pedido e o pedido sempre chegou certinho, muito bem embalado, nunca deu problema. Então, a experiência de comprar pela internet vai ser e sempre foi e vai continuar sendo provavelmente a minha primeira opção de compra, tá certo? Então, super beijo, até o próximo vídeo.